O homicídio foi registrado na noite deste sábado aqui na cidade do Crato, na rua Padre Lemos, no bairro do Seminário A vítima, apenas identificada por Jackson, foi morto a facadas na noite deste sábado O crime aconteceu aqui próximo à Praça Dona Ceicinha, no bairro do Seminário O SAMU já esteve aqui no local e apenas constatou o óbito da vítima A polícia militar no local, aqui você pode ver na imagem esperando a presença da perícia forense de Juazeiro do Norte aqui no local deste homicídio O autor deste homicídio foi preso pela equipe do Raio 0203 A polícia trabalhou rápido e prendeu o autor deste homicídio que foi vítima o jovem Jackson que residia na Baixada Fluminense aqui mesmo no bairro do Seminário Portanto, a equipe Raio 0203 trabalhou rápido e prendeu o autor do homicídio Rua Padre Lemos, no bairro do Seminário, homicídio à faca Com imagens de Matheus Emanuel, Reginaldo Silva, o repórter que não dorme para o blog do Gesso